Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo E a maior paixão, vamos Flamengo E essa dança vamos conquistar E a maior paixão do Flamengo, cada dia do ano tem uma marca importante, uma data importante também Então acho que vai te ajudar muito Vai me acompanhar com certeza Paulo, muito boa sorte E obrigado pela vossa presença E saiba que estamos sempre aqui para o que o senhor quiser Precisar da gente Estamos juntos A gente te ajuda a carregar os troféus Vamos, vamos nisso Muito obrigado Obrigado a vocês Vai pra cima deles, Paulo Vai pra cima deles, Paulo Afasta, afasta, afasta Calma, calma, calma Calma aí, calma, calma Calma aí, calma aí, calma aí Vamos todo mundo aqui com o Paulo Vamos geral, vamos geral Flamengo, Flamengo Flamengo sempre, eu e de sempre É meu maior, Flamengo Baixa aí, baixa aí, baixa aí Baixa, baixa, baixa Baixa aí, baixa aí Abre mais, abre mais, abre mais Abre mais, abre mais, abre Chega pra trás, chega pra trás É isso Flamengo 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 Sempre Flamengo Flamengo sempre eu e de ser É meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Flamengo 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 Flamengo